Muitas vezes quando estamos ansiosos, querendo alguma coisa, nós questionamos Deus, onde está o Senhor? Por que o Senhor não me atende? E diante do silêncio de Deus, desanimamos e nos afastamos dele. Porém, mesmo que as suas orações não sejam atendidas, tenha certeza absoluta de que Deus te ouve e o silêncio dele serve para você, para que você o busque ainda mais. Então, agora, nesse momento, que seja uma oportunidade para melhorar o seu relacionamento com Deus. E com o passar do tempo, Ele vai te fazer entender que tudo tem seu tempo e que nada foge da sua vontade. Amém? Creia que o acaso não existe e que Deus é quem está no controle da sua vida. Se os seus planos e sonhos ainda não se realizaram, é porque a hora certa ainda não chegou. Se algo não deu certo lá no passado, não quer dizer que não vai dar certo no futuro. Por isso, fique atento para entender o que Deus quer para você hoje e queira que Ele esteja em primeiro lugar em tudo que você fizer. Assim, tudo se encaixará com o tempo. Muitas vezes, quando estamos ansiosos, querendo alguma coisa, nós questionamos Deus, onde está o Senhor? Por que o Senhor não me atende? E, diante do silêncio de Deus, desanimamos e nos afastamos dEle. Porém, mesmo que as suas orações não sejam atendidas, tenha a certeza absoluta de que Deus te ouve e o silêncio dEle serve para você, para que você o busque ainda mais. Então, agora, nesse momento, que seja uma oportunidade para melhorar o seu relacionamento com Deus. E com o passar do tempo, Ele vai te fazer entender que tudo tem seu tempo e que nada foge da sua vontade. Amém? Creia que o acaso não existe e que Deus é quem está no controle da sua vida. Se os seus planos e sonhos ainda não se realizaram, é porque a hora certa ainda não chegou.